Aqui na Ribeirung, além do atendimento nota 10, você vai ter muitas vantagens na hora de trocar de carro. Agora tá valendo a pena trocar ainda, né? Exatamente, IPI 0 com toda a linha Ford, a pronta entrega, Focus 1.6, com entrada, 50% de entrada de saldo 24, taxa 0, lembrando, já falamos isso no outro programa, então o pessoal tem que vir e aproveitar. É que tá falando de novo, mas é porque tá fazendo muito sucesso a sua promoção, tá todo mundo aproveitando, a pronta entrega, o Focus, né? A gente reforça isso porque é o momento de aproveitar e a gente pede pro público vir até a loja, fechar negócio. Agora, se eu quiser um carro, um Fiesta, tem também com negociação especial, né? Com certeza, a pronta entrega, muito importante. Lembrando, vem até a loja que eu tenho certeza que todos vão sair muito felizes daqui. E os serviços que vocês oferecem aqui? Serviço Express, é um serviço rápido que a Ford apresenta pra pessoas que tem muito dinamismo no dia, precisa de um serviço rápido, a Ford vem. Um pequeno reparo, uma coisa assim. Exatamente, vem aqui que a gente vai mostrar exatamente como funciona. E o que mais? Venda de peças, tudo que você tem, né? Peças, serviços, assistência técnica, tudo de... Tudo nota 10. Nota 10, exatamente. Tudo nota 10 pro cliente, tá? Então é normal ver, né? O cliente vem aqui uma vez e volta sempre. Exatamente, eu acho que todo mundo procura comodidade hoje, né? Tem que vir pra loja, ser bem atendido, tem um cafezinho especial, tem um test drive, tem tudo à sua disposição pra vir na loja, fechar negócio. E pode trazer o seu seminovo pra dar de entrada. Falando nisso, rapidinho, o preço do Maxport? Maxport 2007 XL completa, muito bonita, com baixa quilometragem, por R$29,900. Olha... É a oferta do momento. Oferta do momento pra você fica aqui na Ipiranga. R$5.013, fone 3.3, R$29.000. Então você já sabe que quer ser bem atendido e ter ofertas maravilhosas, você vem aonde? Aqui, pra Ribeirung. Tchau, 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 tchau.